No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a DESTDA. Isso aqui é a sigla de Declaração de Substituição Tributária do Diferencial de Alíquota e Antecipação. Quer saber um pouquinho mais sobre essa nova obrigação para micro e pequenas empresas do Simples Nacional? Então acompanhe o vídeo de hoje. Você vai ver detalhes do que você precisa saber sobre esse assunto tão importante. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom, pessoal, empresas que realizam operações interestaduais e que atuam no regime do Simples Nacional vão ter que se adaptar ao DESTDA do Simples Nacional. Essa daí, como eu já disse, é uma nova forma de declarar imposto quando tem substituição tributária, antecipação ou diferencial de alíquotas. Se a sua empresa é optante do regime, então continue vendo este vídeo e você vai saber tudo sobre a DESTDA do Simples Nacional, né? Como eu já disse, a DESTDA é a sigla de Declaração de Substituição Tributária Diferencial de Alíquota e Antecipação. É aí uma nova obrigação para micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Essa declaração, pessoal, ela tem a finalidade de simplificar a obrigação tributária de operações interestaduais. Se a empresa for optante do Simples Nacional e fizer operações interestaduais, ela vai ter que fazer o pagamento do ICMS, né, que é esse imposto estadual, em um arquivo digital único que vai ser emitido pelo aplicativo próprio do governo. E de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 2006, a arrecadação do ICMS, ela consiste na substituição tributária, antecipação e diferencial de alíquota. Tá, Léo, mas o que é declarado aí nessa DESTDA aí? Bom, segundo o ajuste aí do CINF 12-15 e do CONFAS, o contribuinte deverá utilizar essa declaração na declaração do imposto apurado para ICMS retido como substituto tributário, seja aí para operações antecedentes ou concomitantes e subsequentes, também para ICMS devido em operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros estados e distrito federal, também no ICMS devido em aquisições em outros estados e do distrito federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, e também no ICMS devido nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto. Sabendo disso, vamos ver então aqui, quem que precisa declarar é a DESTDA, quem que precisa fazer essa obrigação, hein? A DESTDA é referente à operação interestadual de contribuintes atuantes no CINF 12-15, com exceção, né, vale dizer, com exceção dos MEIs, do microempreendedores individuais aí. Já as lojas virtuais, elas não precisam aderir a essa obrigação, porque vendas não presenciais por micro e pequenas empresas não é devido o ICMS aí. Porém, pessoal, tem que prestar atenção que o governo de qualquer um dos estados ou do próprio distrito federal pode isentar os contribuintes de apresentação dessa declaração do Simples Nacional. No entanto, caso o estado não dispense o documento, é obrigatório que o contribuinte o emita, pois se o mesmo não for entregue, pode haver penalidades aí, tais como multas e aquilo lá que todo mundo já sabe, né? E como que a DESTDA é entregue? Bom, a DESTDA é preenchida pelo aplicativo CDIF-SN, que é o Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Tributárias do Simples Nacional. Vou deixar o link para download, né, pra vocês aí na descrição. Você vai clicar nesse link e você vai cair nesse site aqui, que fala sobre a declaração de substituição tributária e o diferencial de alíquota em antecipação. Aqui você consegue baixar a aplicação e também esclarecer dúvidas aí de acesso ao SAC. Basta escolher a unidade da sua federação, né, tem todos os estados aí. Vamos supor que você clicou aqui, vamos supor em São Paulo, né. Clicou em São Paulo, ele vai abrir um pop-up ali e você consegue ir para o site onde faz o download. Beleza, pessoal, e cada estado aí tem aí o seu software. Agora, continuando aqui o vídeo, você vai depois aí fazer o download e vai ter um arquivo único, que vai ser entregue até o 28º dia do mês ou até o próximo dia útil do período de finalização do cálculo. Feita a entrega, pessoal, o sistema vai confirmar o recebimento e vai emitir um recibo caso haja falha. E também ele vai informar a recusa se causa algum problema aí. Quando é emitida a DSTDA, a autenticidade vai ser válida e vai ser garantida por um certificado digital do contribuinte. Se você não sabe o que é certificado digital, né, por favor, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui tem diversos vídeos aí falando sobre o certificado digital do contribuinte e sua importância nos dias de hoje. Bom, continuando aqui o vídeo, sobre os prazos. A entrega da declaração da DSTDA já está em vigor e eventos ocorridos nos meses de janeiro a junho de 2016 devem já ser enviados. Porém, verifique qual é a legislação do seu estado, pois de acordo com o ajuste aí do CINF 14-16, os estados podem dispensar e adiar essa obrigação. Também é preciso prestar atenção em informações adicionais sobre o DSTDA no Simples Nacional. O DSTDA foi criado para facilitar e simplificar o reconhecimento do ICMS em operações interestaduais para contribuintes do Simples Nacional. Mas, em alguns estados do país, as regras e responsabilidades mudam, sendo que o aplicativo para emissão da declaração foi planejado pelo estado de Pernambuco. E muitos estados aí, devido a modificações e ajustes do CONFAS, ainda não assumiram o aplicativo. Portanto, é importante ficar atento e por dentro das modificações, ajustes e novidades no país e em seu estado. Para poder ficar mais atento, é importante você se inscrever aqui no canal para poder receber sempre novos vídeos como esse que vai te atualizar e o seu conhecimento contábil e empresarial. Inscreva-se aqui no canal. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois em Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.